Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena da qual havia expulsado sete demônios Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luta e chorando Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela não quiseram acreditar Em seguida Jesus apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros Também a estes não deram crédito Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo E repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Irmãos e irmãs estamos para terminar a semana chamada oitava de Páscoa que vai até amanhã Amanhã a festa da divina misericórdia Hoje nós ouvimos esta narrativa a respeito das manifestações de Jesus ressuscitado Feita pelo evangelista São Marcos que reúne as várias histórias as várias narrativas a respeito da ressurreição do Senhor E da reação dos discípulos estes que são repreendidos pelo Senhor por não terem acreditado nas testemunhas Aliás este é o caminho para nós Acreditarmos nas testemunhas Naquelas pessoas que nos comunicaram terem visto o ressuscitado Queremos pedir ao nosso Senhor Que abra o nosso coração de verdade Para que Recebendo o testemunho e oferecendo este testemunho aos outros Façamos com que o Evangelho se espalhe Que a igreja cresça Que o reino de Deus se implante Porque a certeza que temos é a presença do Cristo ressuscitado É palavra de vida eterna